Minha comadre da minha consideração Oxiiiente Minha comadre, você tá assim com essa mão na bosta assim Como que tá triste Quando tá chovendo assim, você fica triste, não tá triste? Uhum Deixa em que mão? O que foi, minha comadre, da minha consideração? Que foi? Tem muita gente que diz que é meu amigo Hoje, dia da mulher, ninguém me mandou um presente, meu cipado Ninguém me disse o negócio de comer aquele negócio de parabéns e dar prieta Não, você ouviu o seu celular hoje, ouviu? Mandou não, minha comadre, ninguém lembrou de você Uhum, gente, pô, no meu celular tá cheio, minha comadre Cheio de pessoas mandando pra você parabéns, feliz dia das mulheres Mandando uns videozinhos, mandando coração É sério, depois eu vou lhe mostrar, que eu não lhe mostrei, entendeu? Comadre Você ganhou quanto presente, só aquele meu dia de manhã Aqueles pães e aí o chapéu, foi? Só aquele Não ganhou mais nenhum Vim me redimir Você acredita Que eu postei um video Com o presente que eu lhe dei Um monte de mulheres dizendo A comadre merece algo melhor do que isso A comadre merece isso A comadre, eu amo a comadre Eu amo Comadre, me amo, feliz dia das mulheres Comadre, você é amada Um tanto que você nem imagina E aí, no meio desses comentários todos Teve um comentário, minha comadre De uma mulher que falou assim Dá isso assim, assim, pra comadre Que ela vai gostar Aí eu fui e comprei, minha comadre Algo barato Que você gosta muito Fecha os olhos, minha comadre Fecha os olhos Eu posso abrir seu presente? Comadre da minha consideração Olha É comadre da minha consideração É comadre, olha Eu vou Para aí, minha comadre Para aí, minha comadre Para aí, não pode Meu comadre Meu comadre do céu É o que eu queria, meu comadre Os caras gostam de mim O que é, minha comadre? Qual é o que você mais gosta desses aí? Tudinho? De tudo, meu comadre Eu gosto de tudo Eu quero saber qual é a Kate Que é um Minha comadre não é para dar bombom de chocolate para a Kate, não Ela não pode, meu comadre Ela não pode Porque ela está grávida, não tem? Não pode o quê? Aí ela dá gás Se comer coisa assim, doce Não pode Escolhi, meu comadre Eu posso escolher Foi o que lhe deu o presente É meu, comadre É meu Eu posso escolher um, minha comadrezinha Só um, que eu mais gosto Só quero um Qual é? Qual é que você gosta? Vai Olha o que eu mais gosto, minha comadre Esse bem daqui Não, para aí, ainda Para aí, ainda Não, esse não É esse aqui, ó O que eu mais gosto Não, comadre Esse aqui é meu, né? Vamos mostrar, meu comadre Vamos mostrar bem aqui Qual é o que você mais gosta Ele é dois, hein, ó Esse também é o que eu mais gosto Porque ele é bem fofinho, ó Olha, pega aí, ó Pega um Olha, comadre Esse aqui Ele estoura na boca Aqui, ó Aqui, ó Hum Hum, comadre Hum Melhor pra gente, comadre Do mundo Gostou? Hum De nada, minha comadre De nada De nada De nada, compadre Obrigado, meu comadre Esse, compadre O que é que eu vou lhe dar? Hoje eu tô sem dinheiro Hoje não é o dia do homem, não, meu comadre Não é, meu comadre Só no dia do homem Eu tô noia Hum Daqui é de ouro Agora, minha comadre, eu quero um chocolate branco Não tem não, compadre Tem seis, vendo aqui Não, ouro Ouro Não Tá Mas vem comadre Não tem chocolate branco Não tem chocolate branco mesmo Deixa eu ocupar Ouro branco, ouro branco Ouro branco, é chocolate branco Tira um pedaço pra mim Que eu vou comer isso daqui só amanhã Hum Hum Que padre, você, Leandro Hum O que é que eu pensei que pode fazer a gente ter esse ouro Você vê que ela me alebrou, compadre Vai, vou lá, minha comadre Tchau, viu Ah, compadre É só esse, minha comadre Não é esse não Pode ser, minha comadre Só esses dois, minha comadre Só esses Tá bom Tchau Feliz dia das mulheres Tchau